É uma diferença muito importante porque o consumidor, no momento em que ele for fazer a compra, ele precisa saber se no valor do produto já está incluído o novo imposto ou não. Então muitas empresas vão apresentar o preço do produto ainda sem o imposto. Então é muito importante ele saber. Muitas vezes ele está naquele site, na internet, o que atrai muitas vezes a compra é o preço, é o preço do produto. E muitas vezes ele toma a decisão de comprar porque entende que dentro daquele preço os impostos já estão inclusos. Então é muito importante entender que desta vez, a partir de então, em muitos lugares de vendas, em muitas lojas, o imposto não vai estar incluso. Então significa dizer que após a decisão da compra, depois o consumidor vai ser tributado e se a mercadoria tiver um valor de até 50 dólares, ele vai ter um imposto de 20%. As aventuras desse consumidor não terminam por aí, porque esse é o imposto de importação e a partir de então vai ser calculado o ICMS de 17%. Então é muito importante que ele faça essa previsão do que ele poderá gastar ainda de impostos antes de tomar a decisão de comprar. Professor, na economia trabalhamos muito com especulações diante desse novo aumento. Qual vai ser o principal impacto produzido? O impacto que é muito importante e é interessante que as pessoas que estão nos assistindo entendam é que se de um lado nós temos o consumidor que fica frustrado, ah, vai a taxação das blusinhas, como sempre se diz, mas o outro lado é que a indústria no Brasil tem perdido espaço nos últimos anos. Os produtos chineses, os produtos de várias outras nações, não só da China, chegam com preços muito baratos e consequentemente, e muitas vezes sem pagar imposto, é essa a preocupação, e os produtos nacionais acabam não sendo consumidos. E tem uma diferença muito grande entre consumir um produto produzido aqui em Campina Grande e produzido no Brasil e um produto produzido fora. Quando é produzido aqui em Campina Grande, o emprego foi gerado aqui, a renda foi gerada aqui, e quando o comerciante, o empresário é da própria cidade, é do próprio local, ele mesmo acaba consumindo no comércio local e a gente tem um impacto sobre renda muito grande. Quando tudo é de fora, então todo esse impacto positivo é realizado lá fora, lá no país de origem. Então o governo está preocupado com isso, e é uma preocupação em preservar a economia nacional. Então, quando você me pergunta sobre os impactos, claro, a gente vai ter um preço mais alto. E aí, talvez a indústria local, ela possa se estimular para que ela possa competir. Assusta muito quando a gente escuta grandes marcas, eu estou aqui na cabeça, a Coteminas, a Riachuelo, por exemplo, a gente escuta que as empresas não estão bem. E é muito bom quando as nossas empresas que atuam aqui no Brasil, na região, quando elas estão bem, porque as empresas saneadas financeiramente, elas levam a geração de emprego e renda para a nossa região, que é o que a gente tanto precisa. Falando assim, tirando essa parte do consumidor, o que é o mais afetado? Como é que essa nova mudança vai ser percebida pelas empresas que trabalham com produtos importados aqui no Brasil? É interessante a pergunta. Cada produto, ele tem particularidades. Existem produtos em que aumentando um pouquinho o preço, o consumidor foge. Então, eu fico pensando aqui no passado, aquele momento em que os vinhos importados faziam muito sucesso, porque o câmbio era favorável, aumentou um pouco o preço devido à mudança do câmbio, o consumidor fugiu. Mas existem muitos produtos, e eu estou pensando aí as blusinhas, esses produtos de menor valor, certamente o impacto não vai ser tão grande, porque mesmo com a taxação, mesmo com os impostos, ainda os preços serão muito convidativos. E tendo uma agravante, que eu estou falando em proteger a indústria nacional, mas uma parte dessa indústria já não tem mais o que proteger, porque ela já quebrou. Então, muitas dessas empresas vão continuar dominando o mercado, de modo que a gente poderá ter, em alguns segmentos específicos, quase nenhuma repercussão. Em alguns outros, talvez o mercado até desapareça. Essa nova taxação, professor, ela está exento ali, por exemplo, dos medicamentos, que está fora dessa nova modalidade. Perfeito. O governo tem essa preocupação também, agora na reforma tributária, também se discutiu tanto se a carne seria tributada, se não seria. Então, é muito importante ter essa diferença entre os produtos e... Pedindo desculpa aí ao telespectador, o telefone tocando. É muito importante ter essa diferença, porque o governo está preocupado, de fato, em manter o poder aquisitivo do consumidor. Consumir um medicamento é muito importante, e é importante que esse medicamento seja mais acessível para o consumidor. Professor, eu tenho uma pergunta aqui também, de como essa medida vai influenciar a arrecadação de impostos, e como isso se compara aos efeitos da isenção anterior, que só se aplicava ao ICMS? Vai ter um impacto sobre a arrecadação pública, isso é muito importante. É importante que o setor público, ele arrecade, isso, os postos de saúde funcionam se tiver impostos. Mas eu diria, a grande preocupação nesse momento não é nem tanto aumentar a arrecadação de impostos, não é o volume que vai ser arrecadado, mas o efeito didático da medida, no sentido de proteger uma indústria local e de possibilitar que os empregos voltem a ser gerados aqui. Muitas dessas empresas certamente tomarão decisões, empresas que apenas produzem lá fora e importam os produtos, elas vão ver que o mercado brasileiro é fantástico. Então, elas poderão lançar unidades de produção aqui no Nordeste, aqui no Brasil, e muitas vezes se associando a algumas dessas empresas que estão quebrando. Então, elas são muito bem-vindas. É muito bom quando a indústria vem. A gente precisa de indústria. E quando a indústria vem, ela se associando com o produtor local, isso significa emprego sendo gerado aqui e renda. Então, é muito menos o volume e muito mais o caráter didático da medida. Professor, dentro do campo da economia, para a gente finalizar, atualmente há muitas compras. É um dos principais meios de comprar é a internet. O senhor acredita que isso pode diminuir com essa nova medida? Os consumidores devem procurar menos essas formas e ir para mais o comércio local, por exemplo? A ida ao comércio local, eu não acredito muito do ponto de vista do comércio físico. Eu acho que tem que ter um repensar no comércio físico, um repensar dos centros comerciais das cidades. E quando eu estou pensando nisso, não estou pensando apenas em Campina Grande, mas eu ando nas cidades, o centro do Rio de Janeiro, o centro de Natal, do Recife, de João Pessoa, também vivem crises muito grandes. Então, tem que ter um repensar desses espaços dentro do planejamento urbano. Agora, aquilo que eu falava ainda há pouco, em alguns mercados que estão sendo taxados agora, o impacto vai ser muito pequeno, porque na tributação os preços ainda vão ser muito convidativos. Em alguns outros mercados, eu acho que os produtores vão se mover e talvez haja um movimento de atração dessas empresas para produzirem aqui dentro, que é o movimento que se deseja. E em alguns outros, talvez o impacto seja maior. Enfim, eu não estou fugindo da pergunta, mas dizendo, o impacto vai ser diferenciado de acordo com o tipo de mercado, com o tipo de consumidor que se tem. E aí é algo para se acompanhar nos próximos meses.